É isso aí, finalizei aqui mais uma entrega aqui no que é o bairro Jardim Caranã, aqui na rua José Tabira de Alencar Macedo, saindo aqui, agora eu tô na rua Avenida Parimé Brasil. Parimé Brasil aqui no Caranã. E aí pessoal, bom dia, bom dia, começando aqui a nossa entrega. Pensando não, porque o Ratorra tem um tempinho já aqui na correria. Tem mais outra aqui no bairro aqui do lado, é o bairro Kawamé, aqui na zona oeste de Boa Vista. E agora são nove e meia da manhã e hoje o sol veio com todo o vapor, quente. Nove e meia já tá desse jeito, nessa temperatura, temperatura alta. Sinal que hoje vai ser um daqueles dias que o beguinho vai ficar só olhando para um lado e para o outro e procurando sombra. Pega aqui a rua Jota Farias, Jota Farias aqui no bairro Caranã. A Jota Farias é a principal aqui dentro do bairro Caranã. E essa aqui é a rua Laurence de Melo. Nesse sentido aqui eu estou indo para o bairro Kawamé. O bairro Kawamé que é um dos últimos bairros aqui. Fica próximo aqui o rio Kawamé. E aqui do lado desse bairro também existe um shopping. Shopping aqui do lado do bairro Kawamé. Muito bom esse shopping. Você não pode vir para cá sem dinheiro porque você vai ficar só olhando. E essa aqui é a rua Avenida Chile. Avenida Chile ela tem o bairro Caranã do bairro Kawamé. Meu lado esquerdo é o bairro Kawamé. Meu lado direito é o bairro do Caranã. O bairro Kawamé que as ruas aqui são nomes de países. Estou indo ali com uma rua principal. Só eu lembro do nome do país. Mas essas ruas nesse sentido aqui todas elas são países. Nome do país. E essa aqui que eu entrei agora é a rua Austrália. Aí. 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 E essa aqui a rua que eu estou procurando rua. Já é o Barradas E essa numeração vai dar logo aqui Por isso que eu desci mais embaixo Porque essa numeração é uma numeração não muito alta Pela lógica, eu passei bem aqui E é aqui mesmo, em cima Eu queria sair do lado certo Para não ficar doido Tanto atravessar a rua E é isso aí, cheguei aqui Na rua Que eu vou entregar agora E é isso aí, muito obrigado a todos que ficaram até aqui Deixem o like aí para fortalecer o canal Se inscrevam Aqui no canal, pessoal Vem conhecer a cidade de Boa Vista, Roraima Cidade aqui que fica no norte do Brasil Valeu, um abraço Tenha um bom dia, Deus abençoe